Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Lato Coutinho na Pólvora. Obrigado pelos vídeos, muito, muito obrigado pelos vídeos. Hoje a gente vai fazer um prato a pedido do meu amigo João Carlos, amigo da FAO, amigo... um velho amigo. E ele pediu para fazer o cacio e pepe. Eu vou fazer o cacio e pepe, espaguete e cacio e pepe. Para fazer o espaguete e cacio e pepe, a gente precisa de três coisas. Um bom espaguete, um bom queijo pecorido e uma boa pimenta em grãos. O cacio e pepe é um prato do centro de Roma. Segundo os romanos, é um prato do centro do mundo. Mas isso é lá com eles, um pouco modesto. Pessoal, eu vou dando umas dicas no meio do caminho, porque ele é um prato que vai só o espaguete, o queijo e a pimenta, mas ele tem uns truques que seria legal eu falar para vocês para que ele saia direito. Tá bom? Vamos lá? Pessoal, então a gente começa... A primeira coisa para se fazer é o cacio, é o pecorino. A gente vai começar a ralar o pecorino. Ele deve ser ralado fino. E a gente fala em três colheres por pessoa, que dá mais ou menos 60 gramas de pecorino por pessoa. Eu vou ralar ele fino, mas ele tem que ir em grande quantidade, tem que ser um bom pecorino. Ah, tem que ser pecorino? Tem. Posso fazer com parmesão? Não. Mas se você quiser fazer com parmesão, você faz, não vai ficar igual. Seria mais ou menos como se você fosse para a Itália e o italiano resolvesse fazer feijoada e não achasse couve. E fizesse com espinafre. E aí eles fizessem com espinafre. Eu acho que você não ia gostar, mas dá para fazer, né? Na falta da couve, se faz com espinafre. Em vez do pai ou da linguiça, você colocasse cenoura. Aqui, por que é legal o pecorino? Porque o pecorino é um queijo de ovelha, não é um queijo de leite de vaca. E ele é um pouco mais forte e bem mais ácido do que o parmesão. Então ele segura um pouco a pimenta e faz um contraponto com ela. E como essa massa tem basicamente o queijo e a pimenta, é bom que eles sejam bons. Esse prato se faz... Aqui a gente vai aproveitar e colocar sal na água. A gente coloca um pouquinho menos de sal nessa água, porque o pecorino já é salgado. E a água, a gente coloca metade da quantidade que a gente colocaria para uma massa normal. Por quê? Porque a gente quer ter mais amido na água, justamente para o creme do... Do pecorino. Do pecorino. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente já vai colocar esse espaguete cozinha em 10, 11 minutos. Então a gente vai deixar metade do tempo ele cozido aqui. E a outra metade a gente vai cozinhar na panela. Nessa panela que a gente vai esquentar. A pimenta. A pimenta a gente... A medida é em torno de 12 grãos por pessoa, mas isso varia muito com o gosto de cada um. Aqui tem um pouquinho mais. Aqui deve ter para nós dois uns 30 grãos. Eu vou moer essa pimenta num pilão. Pode usar no moedor de pimenta, desde que seja o moedor grosso, né? É. Ou você pode usar até um martelo de carne. Você pode usar até um pilão de caipirinha, se você quiser. Mas aí é bom lavar para a sua caipirinha não ficar apimentada. Aqui a gente vai pegar. Já jogar esse grão muito grosso. Por que eu moo no pilão? Para justamente soltar o óleo da pimenta. Aqui a gente vai ver... Esse pilão é pesado. Aqui a gente vai ver que ela vai começar... Ela vai ficar boa na hora que ela começar a pinicar o nariz. A gente vai perceber isso aqui. Ela vai soltando o aroma, né? É. E quando isso acontecer... A gente não pode deixar ela queimar. Quando isso acontecer... A gente vai jogar a água do cozimento nela e fazer um molho base, o creminho todo. Justamente com essa água do cozimento. Que vai estar com bastante amido, né? Vai estar com bastante amido. Fogo alto aqui na pimenta? Fogo alto na pimenta. A gente vai sentir que ela vai começar a soltar... A soltar... Está começando a pimentar. Está começando. É na hora isso. Porque é o óleo dela que vai soltar e o óleo que vai... Por isso que tem que ser moída na hora, né? Por isso tem que ser moída. Porque se ela vem moída, não tem esse óleo. Perde esse óleo. Não, ela fica seca. O queijo é importante a gente... Quando colocar a água do cozimento e fazer a massa dele... É importante que não seja a água a 100 graus. O ideal é uma água, o que eles dizem, a água a 60 graus. Então, como a gente aqui não é um laboratório, a gente vai desligar. Depois que tirar a massa, a gente desliga para a água esfriar. Aqui a gente já vai colocar... Sentiu o picadinho, né? Sentiu. Ficou a garganta. Aqui a gente já pode pôr bastante água e deixar essa água... É uma água já com... Com amido. Então, daqui a pouquinho, a gente já tira essa água daqui. Essa massa daqui e coloca ela aqui. O ideal é meio a meio. Deixar cinco minutos aqui e o resto aqui. A gente já pode fazer isso agora. E aí... Oi? Falta mais um ainda. Tá. Acho que já dá. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Quando... Quando a gente... A massa tá bem dura, né? Não tá nem al dente. Tá bem dura. Ela é mais dura que al dente. É assim mesmo. Tá. E aí a gente vai continuar o cozimento, a outra metade do cozimento aqui. Tá aqui. Aqui eu já vou desligar o fogo justamente pra essa água daqui, pra esse fogo... O fogo da água, né? O fogo da água, pra ele esfriar um pouquinho. Tá. E aí depois a gente pôr no queijo. Tá. E a gente vai continuar esse cozimento aqui. Aqui eu vou colocar mais água. Esse cozimento é o risotare, né? É o risotare. Que é o que vai... A gente tem que sempre ir colocando água, se ele for secando, justamente pra água cozinhar na pimenta e soltar o... Todos os óleos da pimenta e o amido da massa. Exatamente. Formar o creminho. Exatamente. O creminho apimentado. Ô, Beto, é verdade que esse catipepe é pai do carbonara? Pô, bem lembrado. O catipepe é pai ou avô. Na verdade, ele é avô do carbonara e avô da matritiana ou avó. Ele é o pai ou a mãe do grite. Aqui é uma massa muito pouco conhecida no Brasil, porque, sei lá, talvez porque o pessoal não faça... Ela tem que ser feita com guanchari pra ficar boa, com bacon no rolo. Se você, no catipepe, colocar um pouco de guanchari antes, e aí colocar o pecorino e a pimenta, ele vai se tornar um gritia. Se no gritia você colocar ovo, ele vai se tornar um carbonara. Se no lugar de ovo você colocar passata de pomodoro ou tomate pelato, ele vai virar um amatritiano. É tudo aquela região ali, é tudo ali do Lácio. A matriti fica a 100 quilômetros de Roma. Aqui é a dica fundamental, o ponto do queijo. O que a gente faz com o queijo? Olha, a quantidade de queijo. A água é metade da quantidade de queijo que a gente coloca de água. É dois por um. É dois por um. Se aqui tem 120 gramas de queijo, mais ou menos que é o que deve ter, é 60 gramas de água, o que dá meia concha. Eu vou colocando aos pouquinhos, e assim que a gente coloca, a gente tem que ir mexendo justamente para o queijo não... Talhar. Talhar ou grudar. E formar gruminho. Eu vou usar um fuê aqui, pra evitar que ele aconteça. Olha só, aqui a gente já pode ir colocando um pouquinho mais. A água não está fervendo. E aqui a gente vai fazer uma massinha. Essa massinha tem que ter mais ou menos a consistência de um... De um creme tiso, de um... Patêzinho. De um patê. Os italianos falam a consistência de ricotta. E aí a gente usa, pra tirar daqui, o ideal é usar uma espátula de ciclone. Então eu vou usar essa, a que eu tenho, está toda queimadora. Mas olha, está bem boa. Essa, isso, olha, isso é que é bacana. Essa é a consistência da massa para o cativeiro. É quase, é quase uma ricota. Então aqui a gente já vai colocando mais água. Essa água, como a gente usou pouca água na cozinheta, ela está com bastante amido. É, mas isso é importante para formar o creme, né? Exatamente. Fogo alto e a gente cozinha os outros cinco minutos. Ela vai soltar todo o amido dela aqui, olha. O cheirinho está bom, né? Muito. Na hora que ficar só um creminho lá embaixo, a gente coloca o... Desliga o fogo e coloca o... Desliga o fogo, isso é fundamental. E coloca o... O queijo. O queijo. Ó, pessoal. Pouquinho só esse creminho aqui embaixo, olha, está vendo? Já é o creminho com o amido. E a pimenta. É só o que tem aqui. Água, amido e a pimenta. Por enquanto não tem mais nada. Já vou desligar o fogo para poder colocar a massa de queijo. Se a gente sentir que ficou seco, dá para você colocar um pouquinho mais de... Da... Da... Da água do cozimento. Olha. Aqui a gente já coloca a massa do queijo aqui. E agora a gente mexe rapidíssimo. E aqui a gente vai fazer todo o creminho do Cachipé. Nossa! Esse é o creminho do Cachipé. Está abrindo o cheirinho de tudo. Olha que maravilha. Nossa, que delícia. Esse está perfeito. Ó. Ó, pessoal. Isso é o creminho do Cachipé. Aqui, ó. Hum! Agora a gente faz... Esse é o ponto dele. Agora, gente... Eu vou dar só uma última... Mantecatura nele. Ó. Perfeito. O ponto dele. E agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui, Dê. Aqui. A gente vai pegar a concha. E esse é um prato que deve-se comer quentíssimo, né? Não dá para esperar. Tem que fazer e comer. Nem risoto. Aqui, aqui. Aqui. E agora a gente faz o seguinte. Olha o creminho. Isso. A gente pega... Aqui a gente faz assim. Esse creminho. E esse creminho. E aqui... A gente coloca... Um pouquinho desse pecorino. Um pouquinho do pecorino. Mõe um pouquinho... Da pimenta do rei. Ana? Ai, que delícia. Olha só. Espagueti... Cachi Pepe. Bom apetito, gente. Quero ver vocês fazerem, hein? Até sexta que vem. E aí Tchau. Tchau. E aí Obrigado.